Olá, amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. E com a fila de novelas deste ano praticamente resolvida, a Globo começou a pensar em 2024. A elissora acaba de encomendar uma sinopse para Manuela Dias, autora de Amor de Mãe. O pedido é para que ela desenvolva mais uma história para a faixa das nove. Antes, no entanto, a ordem é desenvolver a segunda temporada de Justiça, série que já tem todos os roteiros prontos. Em fase de escalação, a produção irá ao ar primeiro no Globoplay e contará com nomes como Leandra Leal e Alice Wegman. Sem conseguir reagir, Travessia perderá duas semanas e será encurtada para dar lugar à Terra e Paixão, próxima novela da Globo. Com baixos índices de audiência e repercussão ruim nas redes sociais, a trama de Glória Pérez vai acabar em 5 de maio, 15 dias antes da data prevista. Por causa da mudança, a história de Valsir Carrasco entrará no ar no dia 8. A Globo tem corrido para adiantar ainda mais as gravações que já estão acontecendo no Mato Grosso do Sul. O folhetim, protagonizado por Bárbara Reis e Cauã Raymond, será um dos mais longos do horário. Em vez de 209 capítulos previstos, o autor escreverá 221. Desde Amor à Vida, de 2013, também do Carrasco, a Globo não apostava numa novela tão louca. A Globo resolveu colocar a mão no bolso para produzir o quadro Batalha dos Craques, a atração que vai ao ar anualmente no esporte espetacular, ganhará um cenário paradisíaco este ano, a Aruba no Mar do Caribe. O investimento faz parte da comemoração dos 50 anos do programa esportivo. Segundo apurou o site Notícias da TV, as gravações foram realizadas na semana passada, com um elenco recheado de esportistas. A ideia é testar preparo físico e mental dos participantes da competição. A apresentação foi de Lucas Gutierrez. O ex-jogador Paulo Nunes, seu fiel escudeiro e parceiro no Segue o Jogo, também foi escalado para o trabalho. Patrícia Pilar acertou seu primeiro trabalho na Globo depois de 5 anos. Aos 59 anos, a atriz será protagonista de um especial da emissora, que vai ao ar em junho para o dia do idoso. Chamado de Histórias Impossíveis, o programa é uma evolução do projeto Identidade, criado em 2020 para discutir diversidade e temas sensíveis. O especial contará com 5 diferentes histórias, que começam a ir ao ar em março. O episódio de estreia será o protagonizado por Isabel Teixeira, a Maria Bruaca do Pantanal. E ficamos por aqui com mais uma edição de Acontece da TV, os bastidores da nossa família. Esperado pela atenção de todos vocês e pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.